Como está aí o seu hype para o ShuraSapuri? Eu sei que muitos jogadores estão bem hypados, eu inclusive estou bem hypado com o ShuraSapuri CR. Mas aí, será que ele realmente vale a pena? Vamos bater um pouquinho de papo sobre isso nesse vídeo e também dar um lembrete, né? A GT, né, dá aquelas má notas dela, mas ela corrigiu, então bora lá. Sejam todos bem-vindos a mais um canal do Netsang's Awakening e vamos para a correção da GT. Como vocês já viram aí no título, corre para você pegar aí a sua pedra zonisciente, tá? Então já está disponível todas para trocar no mesmo dia. Ao invés de se ela tivesse feito certo, né, nós teríamos que logar todos os dias, de quarta a domingo. Então, pelo menos quando eles dão esse erro, tem essa vantagem de a gente ir aqui somente uma vez na Emporia de Gêmeos. Outra dica também, que a gente tem a expectativa que o Radar Divino vai ser o próximo banner. Então, para quem não está dando tiro na semana, né, se quiser aí trocar no domingo as gemas para dar tiro no Radar SD e ainda ganhar mais 5 geminhas, fica aí com a dica já feita e só lembrar aí no domingo de fazer essa troquinha também. Como eu faço aí sempre 10 diários de quarta a segunda-feira, então eu já faço a troca e é indiferente para mim, beleza? Por isso que eu já estou aqui trocado. Então, galera, esses aí são os dois lembretes, né, da Pedra no Ciente e mais a dica para quem for dar, tira aí. Lembrando que aqui tem que ser 40 diários, né, na quarta, na quinta, se você for dar 10 semanais aí no Radar SD, acho que não dá, né, para durar aí todos os dias, mas enfim, dica pronta aí para vocês e vamos falar agora do Shura Sapuri. Eu fiz a live jogando com ele, eu trouxe a minha review na terça-feira, né, que ele chegou um dia adiantado aqui no servidor global. Ele superou bastante as minhas expectativas, achei que o dano dele está muito AP para os duelos sagrados, lembrando que ele tem RNG, né, para estourar o sangramento aqui, mas qual que é o lance do Shura Sapuri, né? Deixa eu mudar aqui que servidor, estou com o servidor novo aqui, estou até com o evento de lançamento dele, só para, sei lá, curiosidade, que sempre tem, galera, qual que é a peça mais cara do Shura Sapuri, né? Sempre é a primeira opção, mas já tirando aqui essa curiosidade da galera, assim que o jogo começar a logar aqui e trazer também os eventos da atualização aqui do servidor chinês, que está bem neto. Ele foi, chegou hoje, hoje tipo assim, ontem, né, chegou ontem, mas o dia ainda não virou, que o servidor chinês vira às 6 da noite, estou gravando à tarde, mas ainda não virou. Então, está no primeiro dia, o evento dele já foi lançado de CR, eu já procurei gameplays dele e no primeiro dia não teve nenhum dos top players que correu a casa, tá? Mas é essa daqui, ó, eu não sei o que é isso, isso aqui é um bracelete, eu acho que é o bracelete dele, deixa eu ver aqui como que está no desenho do Shura Sapuri. Vamos lá, é esse aqui, ó, o bracelete dele. Então, o bracelete dele é a peça mais cara que teremos para adquirir dele, tá certo? É um CR que está bem legal, está bem acima das expectativas, como já apresentei para vocês. Mas vou mostrar mais umas gameplays aqui e duas replays, né, são replays que eu já tenho tudo na live, mas vou mostrar aqui mais alguns para vocês. Eu lembro que o Kano foi legal, né, eu pensei em colocar a replay do Kano no vídeo dele, onde eu perdi, mas vamos ver, o que que teve de interessante no vídeo do Kano? Não sei se eu enfrentei um outro carinha, ou se era com o que tentou dar hit kill no meu Shiryu Divino, com o Shura Sapuri? É esse mesmo, é uma luta aí, bem mais longa, mas ele não está com o Shura Sapuri não, mas pelo menos teremos aí dois, dois, duas plays com build de Shura Sapuri. Então, o que que eu acho do Shura Sapuri? Cara, ele é um personagem que está bem legal, então acredito que ele vai trazer sim o time de sangramento para o meta, eu estou fazendo esse vídeo, né, para quem está vendo aí em dias posteriores. sem ver o que que o Afrodite Divino tem de potencial, não sei o tão de sinergia que ele vai ter com o Afrodite, olha o que que ele já está fazendo aqui com o meu Shura, né, lembrando que aqui eu estou com redução de dano do Albafka, né, mas enfim, o sangramento meio que não conta muito para isso, estou com a cura da Saori e ainda com a cura do Shum, era para ele ter eliminado ali o meu Shura. Tá certo? Infelizmente o meu dano não está grande, as coisas no inimigo ali que ele tem o Albafka e ainda tem a Sasha para redução de dano e ainda tem a Serafina para redução de dano. Tem muita coisa, o Ofeu, a Mordiceus, muita coisa. Então, continuando aqui, outra coisa que eu acho essencial, tipo, essencial mesmo, Doku Divino, né, um 3, 5, 4, um Doku decente. Então, um Doku Divino, se você não tem o Doku Divino, cara, não vale a pena. Dá, dá para você brincar com outro Albafka, dá para brincar com, deixa eu ver aqui, um Miro Divino, dá para brincar com o Shura Sapuri, sim. Mas, o Doku Divino é melhor do que o Shura Sapuri, então não faz sentido você investir no Shura Sapuri, estrategicamente, né, mas, se você está afim de jogar com o Shura Sapuri, vida segue. Mas, na minha concepção, estrategicamente falando para a conta, o Doku Divino é muito mais importante, porque o Doku Divino, além de ser o maior causador de dano em build de sangramento, agora eu não vou ficar tão atrás do Shura Sapuri, porque o Shura Sapuri também vai ser um bom causador de dano em build de sangramento, mas single target, enquanto o Doku já é em área, o Doku, você usa sem build de sangramento, você usa para combos de buff, né, então você usa lá com o Orfeu, você usa com o Sukiô, você usa com o Tanato, deixando o Tanato para jogar depois também. Então, você pode usar vários combos aí com o Doku, não apenas com o Shura Sapuri, e ele ainda gera energia. Então, tem muitas builds que usam aí o Doku, né, uma build de saga maligno, é uma build de... de quê? De comandante Pandora, é uma build onde o Doku joga mais rápido que o Kano para buffar, o Kano de gêmeos, o Shura Sapuri, então, o Shura Divino quer dizer. Então, o Doku, ele é muito mais game changer, ele oferece muito mais estratégias para a sua conta. Então, é importante sim que você tenha o Doku Divino. Você vai ficar com o Shura Sapuri ainda mais da hora? Se você gosta do Obafika, o Obafika é fantástico, porque o Obafika fica aplicando aqui os 5 sangramentos, além do Obafika, são personagens game changer hoje no meta, né, ele é counter de curandeiros, e personagens que atacam em área, normalmente o Obafika incomoda bastante, é igual o Odisseus aqui no Kurano, o Mani Gold, que está no meta, incomoda demais o Obafika contra o Mani Gold, né, está com problemas com o Mani Gold, coloca o Obafika que fica muito mais fácil de dar. É o meu Mani Gold que está fazendo nada, por exemplo, nessa fight aqui também. Então, galera, o Shura Sapuri tem esses lances, e quanto mais personagens de sangramento tiver, melhor, mas o essencial é o Obafika e também o Doku Divino. Tem esses dois, ele perde um pouquinho do seu brilho aí, é muito importante que você tenha esses dois, e já fica aí uma dica. Depois que você investir nesses dois, vale a pena pensar, pensar, então o Shura Sapuri, ou nem, mas por que vale a pena pensar nele? Né, deixa eu começar aqui uma outra play pra gente desembolar essa prosa. Sinceramente, o maior problema que eu vejo no Shura Sapuri é o investimento. Ah, eu falo pra vocês, ah, um, dois, um, cinco, você vai ter um Shura Sapuri suporte, beleza, onze livros, onze livros, não é uma coisa uau, assim, então dá pra brincar com onze livros, dá, mas você não vai ter o Shura Sapuri igual, né, a gente gostaria de ter. O Shura Sapuri, ele vai se tornar uma unidade bem forte no DPS, se ele já tá causando muitos estragos aqui, nos duelos sagrados, eu tenho uma expectativa ainda melhor no soldano para os duelos galácticos, já que nos duelos galácticos, normalmente a gente vai colocar ele de perfuração, dá pra usar ele de suporte ainda, dá pra usar ele de suporte. mas você vai poder utilizar ele de DPS também, então é como se você tivesse ele meio manco, sabe, olha o que que ele vai fazer ali com o Milo Divino, né, é assim, é ridículo, é ridículo, é ridículo, o Shura Sapuri tá muito ridículo esse cara, já eliminou dois, eliminou ali, você viu que ela tá com cinco sangramentos, ele estourou o sangramento dela, então é hit kill, tá com cinco sangramentos, é hit kill, tá muito roubado, é, então, o legal, pra ele fazer isso daqui, ele tem que tá com sua segunda skill 2, e ele vai precisar dos combos, de já ter personagens, com sangramento, tá, ah, um do que é de boa, dá ataque básico, e dá o sangramento em área, beleza, fechou, cara, desistiu, o que eu estou falando, vou até colocar uma play, que eu perdi aqui, pra ver se a play dura mais, então, o que que acontece, essa aqui é a que o cara vai quase eliminar, meu Shiryu, inclusive, o que que acontece, ele vai ser um personagem mais caro, mas aí, 20 livros, é muita coisa, se você não tem, os metas, porque, ah, a build sangramento, ela vai, eu tenho expectativa que ela se torne jogável, tem expectativa que ela se torne jogável, mas ela não vai superar, talvez, assim, um enrate, de uma build, de, Shura Divino, né, um, um Saga Sapuri, né, olha o que o cara já fez ali, já eliminou, então, tá bem forte mesmo, é quando eu tava testando o Milo de escorpião, que só tava flopando, então, eu acho que o investimento dele ainda é alto, pra gente correr atrás, e por isso que eu não recomendaria ele de cara, pra vocês pegarem, por causa disso, né, aqui tem um abafo, que olha como é um abafo que incomoda bastante aí, o dano do, do nosso amigo, e não consegui eliminar ele, pra tentar, é, cancelar a vida, e um Shura Sapuri mesmo decente, principalmente, é 5-5-5, por que 5-5-5, né, é porque ele fica sem muita dependência de outros aliados, porque ele pode dar o seu ataque básico, aplicar o seu gravamento em alguém, e depois usar a sua skill 2 em um outro inimigo, por exemplo, porque, pra ele ganhar uma dupla rodada e tal, pra ele destacar mais quimera, que eu acho que vai ser um dos principais cosmos, vai ser quimera, para o Shura Sapuri DPS, ainda vai continuar com a build de suporte, aí a fúcsia, por exemplo, a massa dourada, né, pra ele tancar mais, então, vai acontecer de ter ainda essas builds, mas eu acho que ele ainda é um investimento muito caro, pra gente ter, hoje, no game, quando a gente pensa em outros tiers, né, é um Shura Sapuri, é o próprio Doku Divino que eu falei, é um cano de gem, saca, porque o problema também do, da build de suporte, é os banimentos, é banir um Saga, é, o Saga não, um Tanatos, isso aí complica bastante, um, o banimento, é uma violência diária, que, às vezes, aparece, então, pode dar um bloqueio, na estratégia também, temos o Shun M, o Shun M incomoda demais, né, pelo menos nas plays aqui, que eu, várias vezes que eu fiz, tem um problema do Shun M, que vai cancelando, o Sangramento, e deixa, o dano de estouro, de Sangramento, bem amenas, também, então, esse é um outro BOzinho, que a build, que Sangramento tem, então, mediante, ao custo elevado, que você tem, para, ter um Shun M, tem um Shun M, essa por legal, dá para fazer um 5x5, dá para fazer um 5x5, mas, um Shun M top mesmo, é 5x5, 1x5, 30 livros, para ele garantir o Sangramento, no ataque básico, garantir uma ação extra também, para uma estratégia de Kimera, por exemplo, ou uma estratégia de, ah, está faltando um Sangramento ali, para eu dar, um, um Hit Kill, e um ataque extra, com, dois ataques dois, né, o segundo ataque sem custo, que é quando elimina alguém, e ataca outro com o Sangramento, para usar essa estratégia, já não tem ninguém com o Sangramento, ou purificou, não, dou um ataque básico ali, gera o Sangramento, e dou uma skill dois, no outro ali, que já está falecendo, então, para usar todas as estratégias, um Shura legal, é um Shura caro, é um Shura de 30 livros, embora eu ache, eu tenho a expectativa, que ele, um 5x5, com o Doku, e tal, vai jogar bem, mas, também, pode ter, aquela lança de controles, igual, a gente, tem algumas builds, que, para quem joga o Sangramento, que eu jogo o Sangramento, eu estou usando o build Sangramento, atualmente, no Meta, no meu último vídeo, do Albafic, do Doku, mostrei lá, para vocês, como que está, da hora, a build Sangramento, dos 300 dragões, mas, também, eu sei, que, eu sofro, com a violência de Ares, que, que, prejudica, bastante, a estratégia do Doku, as vezes, eu não quero, banir o Shum, quero jogar com o Shum, então, é complicado, por causa disso, então, mediante, ao custo elevado dele, e também, mediante, aos, banimentos estratégicos, que você tem, além de, eu tentar, usar outras estratégias, e não ter como, banir o Albafic, de Ares, eu diria, que ele, só é um investimento, legal, depois que você, já tem o Top Tier, ou realmente, você quer ter, a estratégia da build Sangramento, também, eu ainda estou, com a expectativa, que ele vai aparecer, ainda, então, os chineses, não gastaram, tanta coisa nele, pelo menos, não encontrei, no servidor meu, e, o Jamiel, está aí, na segunda-feira, eu vou trazer, a cobertura do Jamiel, para vocês, vamos ver, se o Shuro Sapuri, vai aparecer, no Jamiel, e todos, as gameplays, do Shuro Sapuri, vai estar, lá no Jamiel, é, é o banner, do Radar SD, então, vou pular, o banner, do Radar SD, aí, para vocês, e, já trazer, o Shuro Sapuri, a gameplay dele, tá certo? Então, é isso galera, vamos ver, a expectativa, está alta, eu acho, que ele tem chance, de aparecer no Jamiel, igual, aparece, as builds de gelo, às vezes, eu acho, que ele tem chance, de aparecer no Jamiel, mas, um Top Tier Team, ainda, não chega, por causa, de banimento, no Jamiel, você pode pegar, lá, um draft, da hora, onde o inimigo, não usou, tais estratégias, né, de, ah, tipo assim, o inimigo, já usou o Shun MN, já usou o Tanasso, ó, eu posso usar agora, a build de, Shuro Sapuri, né, então, tem essa estratégia, também, no Jamiel, quando você vê, que o inimigo, já venceu, com alguns, Calters, né, isso aí, é bem legal, para aqueles, top player, que tem, essa, essa, como fala, essa mecânica, assim, de estratégias, pontuais, beleza, então, é isso, falei bastante, do Shura, tá, eu estou hypado, eu tenho, meu Shura investido, então, para quem tem, um Shura investido, de boas, vai ser um CR, bem legal, mas, para quem, não tem, um Shura Sapuri, que você quer, muitos jogadores, trouxe até, na enquete, da semana passada, o resultado, de nossa atualização, não tem, muitos jogadores, com ele, investido, acho que, realmente, não vale, investir nele, ainda mais, quando a gente, tem vários, cheias, ficando por aqui, eu espero muito, que ele, dá uma mitada, dá uma parecida, no Jamiel, para trazer para vocês, e a gente se vê, então, no próximo vídeo, não esqueça, lá da sua, da sua, como é que fala, lá do, das pedras, do Iniciente, aí, tá, porque eu sei, que muitos jogadores, não, igual eu, entram na troca limitada, na quarta-feira, vê o que tem, se não tiver coisa diária, não entra mais, e o evento, do, skin do Camus, apareceu, desta, forma aí, esses são os eventos, da atualização, do servidor, chinês, tá certo, então, até o próximo vídeo, se você quiser, ver também, um pouquinho de PVP, porém, flopando com as mitas, dá uma colada, no vídeo anterior, deixarei nos cards, fui. e aí, tchau,